Nos diversos bairros da província de Benguela, é notória a agitação de crianças, homens e até mulheres, todos em busca de ferros, plásticos e outros utensílios, tudo para levarem nas conhecidas casas de peso. Vou pesar plástico. Já estou há seis meses. É o meu negócio, é para peso, para procurar pau dos meus filhos. Na praça, a pessoa quando é na praça, o negócio não sai certo. Vim mesmo, vale a pena entrar nesse negócio, que Deus dá um bocado de pão para dar nos meus filhos. Essa é a minha ideia do meu negócio. Vim que é para os corpos para faltar um gasto já, então. Não necessitou para ir deitar, então vim que me falam que lá embaixo pesa um ferro, então vim que tudo para vir pesarem. Para comprar, para comprar algo. É uma coisa assim, pelo menos só comida para levar em casa. Delfina Jamba é peixeira, mas sempre que tem falha de pescado, o recurso para sustentar a família é mesmo o peso. Não levo sempre, porque não é o meu trabalho, eu vendo peixe. Vou pensar em sementer, vou comprar na praça, plástico, fanta e canteira. Compre o pão para as crianças, com tudo também. Na mesma situação está a dona Joana Bimbi. É zungueira, mas algumas vezes o recurso tem sido também o peso. Sou zungueira. Vim para pesar, para comprar conduto. O negócio chega a ser muito lucrativo. Por um quilo de cobre, paga-se 3 mil quanzas. Como estamos aqui a procurar a sobrevivência, então entramos nesse assunto. Peso ferro, peso alumínio, talvez cobre. O preço do ferro é 1.100, é 110. Alumínio é 800, cobre é 3 mil. O senhor Ernesto Pedro é um dos muitos que recolhe e transporta o ferro para Luanda. Os miúdos vêm, vêm lá com as tuas sucatas, cada qual vem com aquele bocado, um bocado de sucata por ali, uma lata por ali, uma lata por ali. Vamos recolhendo, vamos comprando aos miúdos. Depois de comprar, recolhemos e levamos para a fábrica. Entrepelam-os eles. De vez em quando também não temos como, é só para evitar. Você leva a sua coisa, não estou a comprar isso. Isso que é coisa que pertence do Estado e já não compramos. Em Benguela estão até agora cadastradas 10 empresas de peso, mas que estão proibidas de receberem bens públicos, numa altura que sobe e de forma assustadora o índice de vandalização de bens públicos. Para este caso nós temos trabalhado junto com a polícia e temos feito uma listagem dessas empresas que fazem peso com a proibição da recepção desse material de patrimônio do Estado. As empresas estão proibidas a receber esse material. Estamos a trabalhar para ver se conseguimos melhorar este trabalho, esse fluxo de resíduos que tem sido de uma maneira descontrolada, principalmente por conta do peso. No negócio do peso, o pressuposto vandalização é uma variante sempre presente. Até mesmo os cemitérios não estão a ser poupados.